Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez vamos para uma gameplay jogando de Zoo, Tribal Flames. Mas antes eu quero só dar o recado que essa gameplay que vocês vão ver agora, ela foi dada no sorteio aqui do Apoia-se, a partir de 10 reais por mês vocês já participam do sorteio, e daí no caso aqui foi sorteado Chicks, Baú, gameplay pauper, torneio pauper e uma hora de mentoria. A pessoa, que no caso é o Caio Araújo, ganhou uma gameplay pauper e escolheu o Zoo, que é o deck que vocês vão ver agora. Então quem quiser participar desses sorteios e ganhar muitas vantagens e conteúdos exclusivos, o Apoia-se é o primeiro link na descrição. Agora vamos falar aqui sobre o deck. Essa lista aqui foi uma lista que eu fiz também baseada na do David Royale, mas eu quis fazer algumas coisas diferentes. Qual que é a minha ideia para essa minha lista de Zoo? É focar bastante nessas cartas com o Domain. Então a gente está falando no Tribal Flames, que é duas manas e dá X de dano em qualquer alvo, sendo X o número de terrenos, tipos de terreno básico entre os terrenos que tu controla, e o Magical Rioters, que é três manas, X barra X, e o poder e resistência é igual ao número de tipos de terreno básico entre os terrenos que controlam. E a gente tem essa aura, que é o Nileia's Presence, que tu encanta um terreno, compra uma carta, e aquele terreno encantado é de todos os tipos de terreno básico em adição a seus outros tipos. Então tu pode ter... é como se fosse uma ilha, um pântano, uma montanha, uma floresta e uma planície também. Então vai ficar uma 5 barra 5, e o Tribal Flames vai dar 5 de dano. Então essa aqui é a grande questão desse deck. Mas, para a gente explicar ali algumas coisas, além dessa questão, a minha ideia é que a gente tenha um deck bem agressivo, para que a gente possa baixar os pontos de vida do oponente o mais rápido possível. Então, por isso, a gente está usando Monastere, Curd Ape, que enquanto a gente controlar uma floresta, ganha mais um, mais dois. A gente tem aqui esse terreno e as florestas. O Ad Nakatio, que enquanto a gente controlar montanha e planície, vai ser uma 3 barra 3. Tem esse terreno aqui, que é uma montanha e planície, para deixar o Ad Nakatio uma 3 barra 3. Tem também uma carta nova, que é o Bearbed Butterfist, que é um equipamento que a criatura vai ser uma 3 barra 1, e depois você pode equipar de novo, dando mais um, menos um. Então é 3 de dano, quando você consegue conectar. Tem esse Underworld Rage Round, que é 3 barra 1, e ataca todo turno. Então são criaturas que conseguem causar bastante dano por conta própria, e tentar diminuir bastante os pontos de vida do oponente, porque quando a gente consegue diminuir bastante os pontos de vida do oponente, vai ficar muito mais fácil de finalizar o jogo com a Tribal Flames. Então se tiver com 10 de vida, e a gente tiver 2 Tribal Flames e todos os tipos de terreno, a gente consegue dar 10 de dano com 2 Tribal Flames, isso é bem interessante. Até por isso que eu estou utilizando algumas escolhas como o Rancor, que dá mais 2 mais 0 e atropelar, porque o Rancor faz com que passe muito dano, para a gente conseguir finalizar depois com o Tribal Flames, isso pode ser bem interessante. O Bolt ajuda nessa questão também. Algumas outras remoções que a gente está usando, é o Journey, para exilar criaturas grandes, o Smash to Dust, que pode lidar com vários tokens, 1 barra 1 do Monohead, por exemplo, 2 Scred, que dá dano na criatura pelo número de permanentes nevadas. Então aqui todos os terrenos são nevados, para a contagem do Scred isso ajuda bastante. E na base de mana, uma coisa que eu queria comentar, eu não sei se é uma boa ideia, mas eu estou focando a base de mana nas cores vermelho, verde e branco, por causa do Ardenacatio, Journey, etc. Então aqui tem 4 montanhas, 4 florestas, uma planície, que dá para buscar tanto com o Cabaret Coutry Yard, ou com Ash Barrens. Daí tem a Highland Forest, que é uma floresta para o Curd Ape, e tem a Alpine Meadow, que é uma montanha planície para o Ardenacatio. Mas eu estou usando um terreno que eu não sei se é uma boa ideia, como eu falei, mas que é o Ice Tunnel, que é uma ilha pântano. Eu não tenho nenhuma carta nem azul nem preta, então é um terreno que entra virado e que adiciona uma mana incolor, digamos assim. Mas ajuda ali se a gente já tiver os terrenos Naya, é um terreno que por conta própria, ele dá o quarto e o quinto tipo de terreno básico para o Magical Rioters e também para o Tribal Flames. Então essa que é mais ou menos a ideia que eu pensei para utilizar o Ice Tunnel aqui. Antes da gente ir para o sideboard, deixa eu dar um recado também bem rápido, que é em relação ao sorteio de março da Liga Magic. A Liga Magic está sorteando 70 kits de pré-lançamento da próxima coleção, que é a Marcha das Máquinas, e a cada R$100 em compras, vocês ganham um cupom para participar. Então vem aqui, por exemplo, no Marketplace, pesquisa pelos melhores preços em singles e produtos selados, vem aqui, por exemplo, com a Tribal Flames, pesquisa aqui, coloca aqui quatro cópias, uma carta ali de R$0,10, lembrando que a cada R$100 em compras vocês ganham um cupom, e coloca o código do canal, que é o código WEBER. Cadastrando aqui esse código, cadastrando aqui esse código, a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para a promoção da Liga Magic. Então faz que a chance de vocês ganharem um dos kits de pré-lançamento vai ser muito maior. Agora falando sobre o sideboard, Crimson Acolite contra Monohead, e contra Scred também. Dois Downbringer, que é bom contra Auras, e também contra Monohead, por ganhar vida. Dois Gorila Xamã contra Affinity, pode ser muito bom ali para destruir os terrenos. Quatro Pyro contra os decks azuis. Um Smash to Dust contra Monohead, contra Barreiras, contra... talvez decks com alguns artefatos, pode ser interessante. Três Weather the Storm contra Monohead, para ganhar bastante vida. E duas Relíquias de Progênitos contra UB Terror, poder matar as criaturas do UB Terror. Então esse é o deck, essa é a gameplay. Se vocês quiserem participar do sorteio agora do mês de março, o primeiro link na descrição tem todas as vantagens e os planos do Apoia-se. Então conhece ali, clica no primeiro link para ajudar bastante o canal, beleza? E é uns preços bem acessíveis aí, então vai valer muito a pena. Bora, galera! Vamos para a partida com o Zu. Estamos com essa mão aqui. Beleza, vamos equipar. Um pouco lenta, mas... Legal que tem dois Matka Rioters. 3 barra 3 por hora. Se a gente achar a aura, vai ficar uma 5-5. Ah, já está 2-2 aqui, mas enfim. Caramba, é Mirror? Que isso? Vamos lá. Ah, então vamos fazer o terreno virado. Vamos bater aqui. Estou achando que é uma Mirror de Zoo, hein? Zoo Tribal Flames. Vamos ver como é que vai ser aqui a parada. Descobri agora nos próximos... Ah, não é. Não é. Não é Mirror. O Bolt... Está passando. Beleza. Ah, coisa boa demais! Será que eu... Eu poderia, tipo... Jogar em volta do Bolt, né? Será que tem outro Bolt aqui? Um Galvanic. Mas pode ter Jorney também, né? Sete na mão. Será que tem um Team Lightning? Sete na mão. Descizer. Core. Baixar uma Planície e vai baixar o... Vai fazer o Core. Vai voltar aqui para poder baixar de novo no próximo turno, né? Então tá, vamos lá. Aqui a gente vai fazer a... Presença de Nileia. Eu poderia baixar outro Magical Rioters. Mas eu vou... Virar uma mana verde, né? Mas eu vou fazer assim. Daí vai ficar uma 5-5. Vamos ver qual que é o draw primeiro, né? Ah, eu acho que a gente faz o Better Fist. Vamos bater 5. Vamos baixar o Better Fist. Eu não vejo por que fazer o Jorney agora. Se a gente pode fazer nos próximos turnos também. Vamos lá. A ideia tá... Tá indo bem até, né? Que eu consegui causar bastante dano para conseguir finalizar o jogo com a Tribal Flames. No próximo turno ali, dependendo de como for. Se bater com o Core, por exemplo. Tá, não tem o Metal Craft, mas pode matar aqui, né? Agora tem o Metal Craft. Nossa, foi no nosso 5-5. Vai dar um Lava Dart aqui? Lava Dart, imagina aí. Complicado. Complicado. Matou a nossa 5-5. Será que vai finalizar aqui a nossa 3-1 também? A fada é ter achado esse Galvânico, né? Nossa, Draw. Bom demais. Começar batendo aqui. Vamos ver se vai... Vai sacrificar ali. Ou não. É 11. Beleza. Então vamos de Wadna Katchel e Magical Rioters. No próximo turno a gente pode bater com tudo. Dar alguma quantidade ali de dano. Tirar alguma criatura da frente ali, né? Que venha... Venha a estar bloqueando. E finalizar com o Tribal Flames. Essa aqui é a ideia. Vamos ver se vai dar certo. Ah, fez um Seeker. Mas não vai conseguir baixar o Seeker nesse turno. A gente vai poder fazer o Jorney, inclusive, né? Anciente Den. Torcer pra não ter outro Seeker. Que daí vai... Um deles vai ficar vivo, né? Apesar de que eu... Teoricamente eu tenho duas emoções também, né? Clint Hawk. Vamos ver o que vai vir do Sintesizer aqui. Galvânico. Cara, não consigo entender. Nossa, deu... Tá dando muita sorte do Sintesizer. Ah, agora vai finalizar com... Ah, beleza, né? Vai finalizar com o Lava Dart. Nossa, sacanagem. Dois jogos do mesmo jeito. Conseguiu... Nas duas Sintesizer, conseguiu matar do mesmo jeito. Abater ali. Beleza. Floresta. Floresta. Ah, e se eu tirar o Glint Hawk? O Deve vai querer manter o Seeker na mesa, né? Ah, eu vou fazer isso. O oponente não vai querer bloquear. Eu acho que se fosse... Se a gente desse o Jorney no Seeker, eu ia querer bloquear com o Glint Hawk. Olha aí. Bem o que a gente falou, né? Vai a cinco. Agora a gente finaliza aqui com o Trouble Flames. Muito bom. Da hora esse jogo, né? Esse G1 aqui bem interessante. Tá, vamos ver então o Posside. Olha, eu tô um pouquinho com vontade de colocar Gorila. Até poderia colocar Crimson Aco Light pela proteção. Até dar um Bringer pra destruir Jorney poderia ser uma boa. Smash do Dust e destrói Artefato, né? Acho que eu vou tirar dois Jorney. Tirar talvez um Rancor. Porque tem muita remoção em resposta, né? Vou tirar um Rancor aqui. Underworld pode ser uma boa. Tá, vamos tirar o Rancor. Dois Jorney. Colocar dois Gorila. E um Downbringer. É isso? Eu tô tirando o Jorney porque eu acho que eu já tenho bastante remoção pras criaturas no geral. Vou tirar o Smash to Dust. Vou colocar um... Um Jorney. É isso. Vamos lá então. Talvez o Rancor pudesse ser uma boa... O meu medo do Rancor é... Tomar remoção em resposta. Dependendo de qual criatura for. Ele ligou a 6. Eu vou equipar aqui. Pode começar de Mana Monastério, talvez. Ou até mesmo fazer o Cabarete pra Floresta. O bom de fazer... Começar de Monastério... É que daí eu posso pegar uma... Se eu achar uma Floresta... Ah, vou começar de Monastério como eu comprei outra. Se eu achar uma Floresta... Eu posso... Pegar uma Planície aqui, né? E daí eu vou ter... A Montanha e a Planície pro Wild Nacate. Se eu baixar um Seeker... Eu posso baixar Monastério e Boat também. Então tem algumas possibilidades aí. Tá bom. Vai jogar todo o jogo com um terreno a menos. Beleza. 4 na mão. Deixa eu fazer o Curd Ape... Primeiro eu vou pegar a Floresta. Pra não ter como ter Lava Dart, né? Pra fazer em resposta. Se eu fazer o Curd Ape, eu vou passar. E daí não toma Lava Dart, né? Isso é muito importante. Nesse momento aqui do jogo. Daí no próximo turno... Vamos ver como é que vai ser. Durante Fornalha... Tem que achar os Gorila, hein? Gorila seria uma boa. Na Branca. Nossa! Beleza. Tá... É, esse G2 aqui tá bem diferente do G1, né? Tá bem pior ali pro oponente. Será que eu faço Rancor? Vou fazer o Rancor. Ou a Adna Kati. A Adna Kati é 2-2, né? Acho que eu vou fazer Rancor aqui. No Curd Ape. E vou dar o Bolt no Glint Hawk. Eu poderia esperar também, né? Porque aqui tá... Ah, vamos dar agora pra triggar o Prowess também. Mas o meu medo é fazer um Seeker, né? Daí eu não vou ter o Bolt pra matar o Seeker. Apesar de que esse deck é cheio de remoção também. Tá umas 7 na moral aqui, né? Se eu tivesse mais uma Floresta, seria melhor. Daí eu baixaria o Adna Kati em vez de dar o Bolt. Deixaria o Bolt pro próximo turno. Seria bem melhor pra gente. O bom também é que se matar aqui, a gente ganha um Trigger a mais do Prowess, né? Com Rancor baixando no próximo turno. Ou nos próximos turnos também. Vamos lá, vamos ver qual que é o Draw. Beleza. Começa se abatendo. É, tá meio estranho aqui, né? Uma Floresta só, mas... Faz parte também. Tá, fez o Rancor ali. Vai voltar o Rancor. Vai a 11. Pode ir na Kati e vamos passar o turno. Deve ter comprado o Bolt antes, né? Quer dizer, agora... Porque senão não teria feito aquele Lava-d'Arte que fez no início do jogo, né? Trante Fornalha. Que voltou pra mão naquela hora. Seeker. Cleansing na Floresta. Tá. Felizmente a gente tem outra Floresta, né? Tá. Tá. Beleza. Tentou? Tentou, né? Tá, então é isso, pessoal. Essa vai ser a gameplay. Deixa eu comprar aqui as próximas. Eu ia comprar um Bolt, já ia ser bom. Eu ia comprar aqui e ia dar a planície pro... Pro Edna Kati. Beleza. Então essa foi a partida com o Naiazu. Interessante aqui, né? A gameplay e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso. Grande abraço a todo mundo. Valeu quem assistiu aí a gameplay. Valeu demais aí ao Caio. Por ter pedido. Espero que seja Caio. É Caio, né? Caio Araújo. E quem não conhece o Apoia-se. Clica ali no primeiro link na descrição. E ajuda o canal e conheça as vantagens. Bora lá, então. Então...